Música Esta já é considerada a missa com o maior número de concelebrantes na história da Igreja. Bento XVI encerra com esta celebração o Ano Sacerdotal, mas para muitos padres é o início de um novo tempo, de um novo vigor, de mais amor pela Igreja. Eu estou aqui na Praça de São Pedro, na missa de encerramento do Ano Sacerdotal. Sou Mirticelli, estou há um ano e meio em Roma e para mim é uma grande alegria participar desse momento de festa, não só para o clero, mas para todos nós, leigos, todos nós que fazemos parte dessa igreja tão bonita, que é capaz de reunir tantos sacerdotes nessa missa que celebra o encerramento do Ano Sacerdotal. Para mim, o sacerdote é um representante de Deus na Terra. O sacerdote é a presença de Deus no mundo. Música Música Música